E agora vamos de música. Hoje com um cantor que começou na música em 1994, no clássico início de carreira de muitos artistas. O coral da igreja, é, estou falando de Danny Rock, que passou por várias bandas de pop rock no município de Lagarto até 2012. Em 2013 ele mudou-se para Aracaju, onde iniciou a tocar em bandas como guitarrista. Três anos depois começou a tocar voz e violão em eventos na capital. Atualmente dedica-se ao projeto Danny Rock, acústico, com o melhor do pop rock nacional e internacional, especialmente flashback. Olha, e há poucos dias o artista conseguiu realizar um sonho antigo, tornou-se aluno do curso de guitarra do Conservatório de Música de Sergipe. Para falar sobre essa trajetória a gente vai conversar com o Danny ao vivasso aqui. E essa história de canto e violão, né, fiquei sabendo que inclusive foi o seu tio que te presenteou com o seu primeiro violão? Isso mesmo. Eu comecei na igreja e eu frequentava a casa de amigos, né, era a casa de seu Manuel e Dona Mariseta. Ele tinha quatro filhos, esses quatro filhos tocavam instrumentos e eles também eram coroinha junto comigo na igreja, né. Então, assim, eu me apaixonei por música a partir disso aí. Então, eles são as minhas primeiras inspirações. Olha que legal! Não tem nada relacionado. Eles seguiram na música, não? É, eu... eles tocam, mas assim, eu não tenho conhecimento que profissionalmente... Profissionalmente, né? Eles sempre gostaram muito da música, mas não cantaram profissionalmente. Aí você resolveu seguir. Isso, isso. Eu sempre fui empreendedor, né, mas assim, a música é o que me atrai, é o que me satisfaz, né? É o que me atrai em todos os sentidos, é a música. Então, é isso aí. Olha, eu digo sempre que a música, ela alimenta a nossa alma, né? Eu acho que seria muito difícil a gente viver sem música, né? Fique imaginando o que seria um mundo sem música, gente. Porque nós estamos alegres, temos músicas, nós estamos tristes, temos músicas. Em todos os sentimentos, a gente tem uma música para falar por nós, né? Então, eu acho que a música, ela toca a alma de uma forma única, né? E eu queria que você falasse também desse seu amor pelo rock. Como é que aconteceu? Eles também foram as referências do rock para você ou você já teve outras inspirações? No começo dos anos 90, era comum a gente frequentar as praças, escutar a Lígia Urbana, principalmente. Eu tinha um amigo de escola, Cristiano, esse cara me apresentou U2, Guns N' Roses, né? Depois eu fui conhecer Pink Floyd e várias bandas do cenário nacional, né? Eu ganhei o violão desse meu tio, né? Sim. E, assim, foi o primeiro grande sorriso da minha vida, foi quando eu ganhei esse violão. E, assim, a coisa não parou. Daí em diante foi só crescendo e aumentando. Mas as minhas influências foram a partir desse amigo que me apresentou na escola, né? As influências de outros artistas. Maravilha, né? E aí suas apresentações são compostas exatamente desses seus contatos e essas referências com rock nacional, internacional, pop rock, tudo isso. Isso mesmo, é. Eu tenho uma pegada um pouco mais internacional, mas também faço bom o pop rock nacional, o trivial. Nossa, e o flashback, nossa, esse se faz bater na... É hoje que Braz chora, é hoje que Braz chora, né? Flashback ele gosta. Braz, Scooby, assim, quem não, né, gente? Também gosto. E, então, assim, você preparou um repertório bacana pra gente aqui também... Com certeza, com certeza. Viver esses momentos, né? Com certeza. Reviver esses momentos. Com certeza. Vamos viajar com a música? Vamos lá, vamos fazer um clássico pop dos anos 80. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Olha, muito bacana. Realmente, né? Reviver o passado. E a música faz isso, né? Uma viagem no tempo. E principalmente essas músicas que são atemporais, né? Com certeza. Eu digo que o rock tem isso e é muito bacana, né? As músicas dos anos 80 fazem sucesso hoje, são super atuais, da mesma forma que antes, né? Isso que é legal. É, como você falou, música é atemporal. Então, assim, qualquer momento daqui pra frente. É uma linguagem tão linda, tão bacana, tão universal que não tem como um artista fazer algo agora e ele morrer ali, né? Então, isso é algo que vai ficar pra sempre. Como a gente tem grandes sucessos aí de grandes artistas que as músicas tocam há 50, 60, 70 anos, né? O Dene, tem aquela música assim que não pode faltar na sua apresentação, no seu show. Se faltar essa música, a galera pede. Tem sim, tem sim. Quase sem querer, da Legião Urbana. Quase sem querer, né? Isso, é. Nossa. É uma música que é... Não tem como deixar ela de fora. Toda vez que eu tocar, eu tenho que tocar essa música da Legião Urbana. Que legal. E então é o seguinte, pra você que está acompanhando aqui a nossa programação, a gente sabe, né, que tem muita gente que está começando a semana agora, naquele nível, né? Deixa eu te falar. Show preguiça, tá? Ah, tá com aquela preguicinha, levanta, porque aqui é rock, é pop rock, é segunda-feira com cara de sexta. A gente já está assim, né? Escolhe mais uma música pra cantar pra gente. Pode ser, quase sem querer. Por favor. Já não me preocupo se eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Coisa boa, Legião! Muito bom, né, gente?